Os rios começam a dormir pela orla, pela orla, o dom de entardecer percorre Eu tô finalizando hoje muito feliz, assim, né? Quer dizer, homenagear o Manuel de Barros, acho que deu um tom diferente pra mostra. A gente começa com homenagem a ele, o lançamento do nosso filme, né? A mostra cada vez mais se tornando uma produtora de filmes pra criança, né? Uma assinatura de filmes pra criança. Os longas metragens que debateram a questão da educação hoje em dia, pedagogias diferentes. No fundo, todos os temas convergiam pra uma coisa só, pra importância da infância. Tem muita coisa pra ser feita, mas a gente, assim, conseguiu mobilizar as pessoas, conseguiu atrair o público adulto, o público da mostra, ele tá cada vez maior. Só nesses 17 dias a gente atingiu 25 mil pessoas e agora a gente vai continuar esse trabalho nos municípios catarinenses. Há 12 anos atrás e agora, eu nunca pensei que a gente ia chegar tão longe, que a gente ia chegar com um site, que a gente ia chegar com um DVD de curtas brasileiros circulando, que a gente ia chegar com três filmes produzidos por nós. Acho que a gente foi além. Quando eu comecei há 12 anos atrás, eu não pensei que a gente ia tão longe, que a gente ia conseguir mobilizar o Brasil em torno da infância, assim. Isso é muito legal. Eu acho que a gente tá num momento muito positivo, né? Cada vez mais estão surgindo coisas diferentes pra criança, debatendo uma maneira de tornar o mundo mais humano. Sabe, eu acho que de certa maneira a mostra, ela abre um debate que vai rolar o ano inteiro, né? Ela fica na gente o ano inteiro. Todas essas questões, todos os filmes, todas as temáticas, a poesia. Então, assim, eu encerro a mostra hoje feliz, dever cumprido. E eu acho que a gente tá começando um momento muito especial. O que eu percebo é cada vez mais pessoas que trabalham com a infância estarem se unindo, essas pessoas cada vez tendo mais coragem de dizer o que estão fazendo. E esse debate da importância da infância, né? Crescendo por todo o Brasil. E, enfim, tô muito feliz. O júri da 12ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, composto por Mônica Fantin, Gabriela Romeu, Marcos Tavares, Samanta Ribeiro e Thaís Caramico, levando em consideração os critérios qualidade técnica, qualidade artística, adequação ao público infantil e caráter rúdico educativo, escolheu o filme ganhador do prêmio TV Brasil de aquisição e sugeriu a inclusão de uma menção honrosa, porque eram muitos filmes muito bons. Então, o vencedor da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens, Sonhos de Haroldo Borges, Ficção da Bahia, de 2013, de 15 minutos. E a minha irmã rosa ficou para o Encantadores de Histórias, da Raquel Piantino, uma animação do Distrito Federal. Foi um prazer. Eu acho que a Mostra cumpre um papel de política pública governamental, porque ela estimula, em 12 anos, o que ela vem fazendo? Ela vem estimulando essa produção, não é longa, mas é curta. E é curta com o propósito de falar da infância, falar com a infância. Acho que isso é fundamental. Então, ela cumpre um papel que o Estado brasileiro não vem cumprindo, que é de estimular, é de promover, é de distribuir, é de colocar a criança brasileira na tela. E isso tem um... Não tem como medir a proporção disso, medir o impacto disso. É fundamental. Seria importante que os governos reconhecessem essa importância da Mostra, porque, nesse aspecto, ela é única. Não menosprezando, desfavorecendo nenhum outro festival que cuida de cinema, que cuida de audiovisual à infância. Mas essa possibilidade de você reunir, todo ano, curtos brasileiros que falam de infância para a infância, e tem essa preocupação de trazer as escolas, de distribuir esse material para os municípios do Estado, isso aí é de uma importância sem medida. E a gente já vê isso. Esse ano já teve um encontro com gestores, a gente vê como que isso vai criando sementes aqui, sementes ali. E eu acho que não tem como parar, e não tem volta. Uma vez iniciada, não tem como voltar atrás. Bom, eu conheci o Manuel 20 anos atrás, através de um amigo, de um fotógrafo, chamado Marcelo Boinaim. E ali começou uma paixão pela obra do Manuel. Mas em 2007 mesmo, que eu resolvi musicar a obra dele para criança, e a gente começou conversando com o Manuel. O Manuel não tinha noção do que era uma obra totalmente dedicada, um CD totalmente dedicada à obra dele. Ele não sabia, mas com o tempo ele foi gostando da ideia, e ele que nominou, e também ele deu um norte do que eu poderia fazer com a obra dele, porque o Crianceiras não tem uma vírgula que não seja do Manuel de Barros. Todas as palavras, como diz no teatro, não tem caco no texto, é totalmente Manuel de Barros. Então eu perguntava para ele, por exemplo, Manuel, eu posso juntar uma poesia com a outra? Eu falei, pode, ele só não coloca palavras. Eu falei, tá bom, então foi um respeito. Eu acho que... Aí, recentemente eu estive com ele, há uns 20 dias atrás, eu estive na casa dele, e ele falou para mim que ele havia feito a poesia, e o Crianceiras era um encanto. Ontem, choveu no futuro. Eu escuto a cor do passarinho. Borboleta é uma coisa que voa. 12ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A infância brasileira do mundo na tela do cinema.